Olá, eu sou Cássia Moreira e vou apresentar para vocês hoje mais um livro da série Vira Mundos, série infantil das Essências d'Água, que as Essências d'Água está publicando pela editorial Escortés. Hoje vamos falar um pouquinho sobre Dona Raia. Eu não vou ler a história para vocês não perderem nada quando lerem o livro. É sobre um ser marinho muito, muito calmo, muito, muito tranquilo, que quando é importunado por outros seres que gostam de ficar brincando e limpando as costas da água na raia, ela voa fora d'água. E quando ela dá esse voo fora d'água, esses outros peixes caem e vão para dentro d'água. Outra coisa que Dona Raia faz do seu comportamento que é muito interessante é, então, aborrecendo, ela vai lá para o fundo do mar, onde tem as areias, e se cobre. Ela joga areia sobre ela e fica quietinha. Os outros não a importunam mais. Então, esse modo de pensar que as arraias são agressivas não é verdade. Dona Raia é super calma, é super zen. Ela faz parte dessa série Vira Mundos. E na última página, como sempre, vai ter uma arraia, outros tipos de arraia. São muitos tipos de arraia para que você possa, sozinho, desenhar, pintar, colorir. E participar do mundo oceânico e aprenda com ele e goste dele o suficiente para aprender a protegê-lo. Porque vocês herdarão a terra e os oceanos precisam de ajuda. As Essências da Água na série Vira Mundos é justamente para mostrar para vocês todos os bichos que possam vir a necessitar de ajuda, de compreensão. E para isso, é preciso que a gente os conheça. Se a gente não nos conhece, a gente não consegue cuidar. Para cuidar do planeta, é preciso conhecer todos os seres vivos. Animais, vegetais, minerais, todos que estão ao nosso redor. Para que a gente possa estar sempre zelando por aquilo que é nosso. Nós somos só zeladores desse planeta. Não é assim, a gente está aqui para cuidar, para amar e para viver melhor com todas as criaturas, inclusive os do mar. Boa leitura a todos e boa pintura também no final do livro. Até a próxima história da série Vira Mundos. Vira Mundos Legenda Adriana Zanotto